Bom dia a todos, meu nome é Maurício Baleeiro, vou apresentar para vocês o trabalho de framework de caldo de radiação em sistemas espaciais, orientador Silvio Maneia, sou da engenharia e gerenciamento de sistemas espaciais. Primeiramente, obrigado pela participação aí no VET, por poder participar. Vamos lá. Então eu vou falar de objetivo, motivação, escopo, fundamentação teórica, metodologia, resultados e considerações finais. O tempo é curto aqui, então tem que ser um pouquinho rápido. Vamos lá. O objetivo foi desenvolver um algoritmo para simular a radiação recebida por um satélite e sua opta por um dado intervalo de propagação. Eu quero saber, quem não sabe isso aqui, qual que é o nível de radiação recebida por um satélite, né? E a ideia é auxiliar nesses cálculos de radiação dos satélites. Também aumentar os conhecimentos sobre os modelos de radiação e seus algoritmos de cálculo. Fazer alterações convenientes no desenvolvimento do INPE. Vocês vão ver que eu desenvolvi um software para fazer esses cálculos, né? E aí ele é propriedade do INPE, pode ser agora melhorado e evoluído. E também compreender as limitações dos modelos. Nossa motivação aqui é porque o nível de radiação no espaço é alto e tem efeitos nos sistemas espaciais. Como perda de propriedades materiais, danos permanentes a componentes eletrônicos e danos ao funcionamento de sistemas também. Logo, a gente quer saber o nível de exposição à radiação justamente para poder dimensionar corretamente as proteções, né? E com isso, reduzir custos, né? Custos não só em materiais, mas também em ordem de engenharia. Sempre quando for realmente necessário. E reduzir peso também. E também minimizar falhas da missão. No escopo, o escopo desse cálculo, o que que está dentro, né? Órbitas elípticas, o campo magnético interno, fluxos homodinacionais dos cinturões de radiação. Nós estamos usando aqui modelos da NASA, né? O AP-8 e o E-8. Não estou usando aqui o AP-9 e o E-9. Mas, por dado, a questão do seu modelo ainda que não está, está sob validação ainda, né? Então, a gente quis usar aqui um modelo que é mais convencional e está sendo, e é o mais utilizado aí, né? Nos cálculos. Níveis energéticos também de 2 a 500 mev para prótons e 0.1 a 7 mega eletrovolt para elétrons. Isso vem, obviamente, do modelo. O que que está fora do escopo, né? Efeitos dinâmicos das tempestades magnéticas, né? Eventos estocásticos, né? De partículas relativísticas. Resultante de campo magnético proveniente dos sistemas de corrente. Isso também não está considerado, né? Somente o campo interno. E também aquela fase de lançamento e early orbit, né? Então, o LEOP aí não está considerado. Considera só o satélite em órbita já. Na sua órbita final. Vamos lá. A gente, né? A Terra está constantemente recebendo matéria, né? Do meio interespacial aí, intergaláctico, né? Então, está sempre recebendo partículas, predominantemente do Sol, né? Mas a gente está sempre recebendo partículas, né? Prótons, elétrons, partículas alfa e por aí vai. Íons pesados, né? Então, está sempre recebendo um fluxo alto de partículas. E quando uma partícula... A partícula, né? A grande parte é refletida pelo campo, né? O campo mais externo aí, o campo magnético terrestre mais externo. E algumas elas penetram, né? Vamos dizer assim, né? Só que o campo magnético acaba aprisionando algumas dessas partículas, né? Em sua grande maioria, prótons e elétrons. Isso dá a formação dos cinturões de radiação, tá? Então, a partícula, ela chega, né? Em uma certa direção. Claro que tem um ângulo aí que ela entra, que é o chamado pit angle. Mas ela, quando ela é aprisionada pela linha de força, né? Do campo, ela tem três movimentos. Movimento ciclotrônico, né? O giromotion. Movimento espelhamento, né? O bounce. E o movimento deriva, drift. O giromotion é basicamente essa hélice que ela faz aqui. Essa hélice com passo variável ao longo da linha de força. O espelhamento é que ela fica indo e vindo ao longo da linha, né? Ela fica indo e voltando. Então, ela fica nesse movimento constante. Um período constante de indo e vindo. E o movimento deriva, que é ao redor da Terra. Ok? Bom, então, essas aqui são as equações, algumas das equações dos movimentos, né? E aqui entra um conceito dos invariantes adiabáticos. Isso quer dizer o seguinte. A frequência, por exemplo, a frequência de giro de uma partícula nessa linha de força, ela é uma frequência muito maior, por exemplo, que a mudança do momento magnético. Então, sob essa perspectiva da partícula, o campo, o momento magnético é praticamente constante. Então, a gente faz essa consideração. E são outras considerações feitas, né? Tem uma consideração para o momento magnético, para a invariância na longitude, né? Dado o movimento de espelhamento, que é dado por essa equação aqui, tá? Basicamente, essa integral aqui, uma integral de linha, que ela é constante. E também o movimento de deriva, onde a gente trata aqui como fluxo sendo constante também, né? Um fluxo magnético constante pela volta que ela dá na Terra. Ok? Então, dado as frequências serem muito maiores, você pode fazer essa aproximação aí, pelos invariantes adiabáticos, isso facilita bastante os cálculos, né? E aí, isso dá origem, né? Às coordenadas B e L. Então, essa variável I, ela depois foi feita uma abstração, né? Que é a abstração da casca magnética, o parâmetro L, por McEwan. E ele fez essa abstração, que é só uma conversão, é mais para você ter uma referência geométrica dessa casca, né? No Equador Magnético, ela é igual em termos, assim, dimensionais, né? Você tem uma noção de espacial, onde está essa casca, não simplesmente um valor de integral aqui, tá? Então, ele fez essa abstração e, baseado no campo magnético, né? A intensidade do campo magnético e esse parâmetro L, você tem a organização dos fluxos de partícula, né? Os fluxos de partícula se organizam ali. Então, eu sei, por exemplo, qual que é o fluxo de partícula dado um certo ponto. Se eu souber o campo, eu consigo também calcular o L e aí eu sei o fluxo omnidirecional de partículas naquele ponto ali, tá? E, basicamente, isso aí é o modelo, né? O modelo, ele, obviamente, pegou dados de vários satélites, com vários instrumentos científicos, e disso foi gerado o modelo, onde você consegue fazer essa interpolação para saber o fluxo, tá? Então, nós estamos usando aqui o AE8 e o AP8. E aí, qual que é a metodologia? Você recebe as entradas de dados, inicializa a posição do satélite, obviamente, você sabe a posição dele, vou fazer o cálculo de trajetória, vou calcular o campo magnético, depois eu calculo o parâmetro L, tendo B e L, eu vou fazer a interpolação dos fluxos de partícula, através da coordenada, B e L, e aí eu armazeno os fluxos, né? Obtenho os fluxos e eu armazeno eles, o fluxo e a fluência. Eu vou acumulando isso até acabar a trajetória, vou repetindo esses passos aqui, quando acabar o tempo de análise que foi escolhido pelo usuário, ele vai imprimir os resultados. Então, aqui a interface gráfica aí, o software, né? Para colocar os inputs, o usuário vem aqui, coloca os inputs, né? De época, o time step aqui, o tempo total, né? Parâmetros de órbita, né? E aí ele consegue fazer essa simulação, tá? Depois de simulado, ele vai aparecer um resumo com as informações, né? De coordenada, órbita, o B e o L, fluxo, fluência, fluência acumulada, o percentual da órbita nas caças magnéticas, o tempo de exposição à radiação, por hora de grandeza, fluência acumulada por cada órbita e os fluxos por níveis energéticos. Bom, aí ele vai gerar essas aves, todas essas cinco resultados aí estão aqui, né? Em cada aves, então você vai clicar nas aves e vai ver os resultados aqui, né? E aqui ele vai te dar os níveis de radiação. Considerações finais. Esse trabalho, ele explorou as metodologias de cálculo, né? Então, a gente conseguiu realmente gerar o cálculo de radiação, então a gente tem aqui, com certeza, uma boa ordem de grandeza para trabalhar com esses cálculos. Pavimenta caminhos também para melhorias desses modelos e também desse sistema de cálculo e também para receber aí o AP9 e o AR9, né? E também entrega um código aí com tecnologia atualizada para fazer essas melhorias. Dentro das limitações do modelo, né? Então, existem erros consideráveis nas regiões de gradiente acentuado, né? Do campo. Variações temporais dos modelos não são consideradas aqui, né? Então, aqui é um aumento estático. Os campos magnéticos para o modelo foram campos magnéticos da época, né? Então, pode ter uma divergência aí, um pouco, né? Porque eu usei para o campo magnético, usei o GRF, tá? O GRF atual, apesar de estar consolidado para a época, dependendo de qual época você quiser utilizar aí. E também tem um efeito aí de drift shells, né? Aquele, o terceiro variante de abate, que ele começa a não ser cumprido mais, e aí começa a gerar quebra dessas cascas. Ele começa a não ser mais invariante na longitude, tá? Também não considera eventos estocásticos. Ok, pessoal? Obrigado pela exposição aí. Está aí meu contato, meu e-mail. Quem quiser tirar dúvidas e saber um pouco mais. Eu também tenho aqui o software, né? Esse aqui é o software. Eu vou importar aqui rapidamente. Aqui já pega dados prontos já. Eu vou simular para 25 horas. Vou mandar simular. E aí ele vai me trazer os resultados, né? Então, ele processa aqui, está fazendo todo aquele trabalho, né? De cálculo, aquelas etapas de cálculo que eu mostrei para vocês. E aí ele vai gerar um resumo lá com o fluxo, a fluência, a fluência acumulada. Aqui uma quebra dos L's. Aqui o índice de exposição, a radiação. É o tempo, né? Disposição e a quantidade, né? Os fluxos por período, né? Cada período aqui. Aqui, dada essa óbvia, rodou três períodos, né? E aqui vai ter a fluência acumulada. E também um breakdown aqui dos fluxos por energia. Ok? Os fluxos diferenciais. Beleza? Muito obrigado. Obrigado.